Olá pessoal, hoje trago mais um tipo de desafio do terror para vocês Só que não é um desafio de vídeo, mas sim de música Quero informar que os níveis de músicas assustadoras vão aumentando nos próximos desafios Então não venha dar uma de corajoso nos comentários dizendo Nossa, tá muito fraco, nossa, não deu medo nenhum esse vídeo Se nem ao menos você ter escutado a música toda sem pausar Então escute a música toda com fone de ouvido no máximo, com a luz desligada E vamos ver se você não vai sentir medo Se caso você não sentir medo mesmo assim, não dê dislike no vídeo Eu não tenho culpa de você ser tão corajoso Mas você deixando seu like vai estar apoiando essa série aqui no canal De trazer mais desafios bem bizarros para vocês Porque eu tenho certeza meus amigos, uma hora vocês vão sentir medo Que primeiro você tem que escutar a música inteira E saber que esse é o primeiro desafio Pois os próximos desafios vão ser mais assustadores Mas claro, ainda tem muito desafio para vir Então se você não sentir medo nesse, vai sentir nos próximos Se você gosta de desafios de terror, deixe o seu like e se inscreva no canal E não esquece de ativar o sino para receber os próximos desafios Deixa o like, se inscreveu, ativa o sino Então agora, tá na hora de vocês sentirem medo E não esquece de ativar o sino 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 E não esquece de ativar o sino